A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, temos acompanhado nos últimos tempos um número significativo de publicações na área da chamada comunicação não violenta. São livros, artigos e publicações em veículos de comunicação de massa tratando desse tema, focalizando o modelo da CNV, que é exatamente a comunicação não violenta. Um modelo de comunicação interpessoal baseado na compaixão. O psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg publicou o seu livro mais importante nessa área, ele que é autor desse modelo, criador dessa proposta, no ano de 2003. E o livro chega ao Brasil pela editora Ágora, de São Paulo, no ano de 2006, pelo menos, a terceira edição que tenho aqui em minhas mãos. O livro se chama Comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Particularmente, tenho me dedicado ao estudo desse modelo há alguns anos, através especialmente desse livro, porque compreendo, em sintonia com a proposta fundamental do seu autor, que este é verdadeiramente um modelo capaz de mudar, de forma radical, positivamente falando, a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. Marshall propõe um modelo em quatro etapas fundamentais. Primeiro, observar, suspendendo julgamentos. Segundo, processo importante da comunicação não violenta. Tomar consciência dos nossos próprios sentimentos. Terceira etapa, reconhecer aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que é necessário para cada um de nós. E, em seguida, como quarta etapa, aprendermos a pedir, não exigir. Se combinarmos esses quatro movimentos, essas quatro dinâmicas, nós, então, conseguiremos aplicar esse modelo da comunicação não violenta. A editora Palas Athena, de São Paulo, acaba de lançar duas obras do Marshall. A primeira delas se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Tem aqui comigo. É uma obra bem apresentada, uma obra estruturada. Nos Estados Unidos, a obra surgiu em 2005. E, aqui no Brasil, acaba de chegar. A outra obra, também do autor, do mesmo autor, da mesma editora, a Palas Athena, é uma obra menor e que é, na verdade, uma aplicação do modelo da comunicação não violenta. Se você procurar, hoje em dia, nas livrarias, em boas livrarias, você vai encontrar algumas obras que não são do Marshall e que tratam desse tema, seguindo exatamente o modelo que ele criou. Livros que estão organizados em torno dos princípios basilares da comunicação não violenta. Amigo ouvinte, como já falamos neste programa, nós precisamos aprender, nós precisamos treinar uma nova forma de nos comunicarmos. Há muitos atos de violência no nosso mundo. Então, é preciso que cada um de nós comece a treinar uma forma de nos comunicarmos de um modo mais compassivo, menos agressivo, menos reativo. E isso é aprendido. Isso precisa ser treinado dia após dia. E, no programa de hoje, nós vamos dedicar uma atenção ao segundo componente. Há pouco falamos de etapas, mas, na verdade, o modelo não está estruturado em torno de etapas. São, para sermos mais precisos, componentes. São os elementos que integram a CNV. O primeiro, como já falamos, diz respeito à capacidade de observar o que acontece sem julgar, sem avaliar. Para construirmos uma comunicação de pessoa para pessoa de uma forma mais tranquila, mais afetuosa, mais compreensiva, mais compassiva, ou ainda, uma forma não violenta de comunicação, a primeira atitude, a que ser, essa capacidade que é difícil, é fruto de um longo treinamento, longo e intenso treinamento, a capacidade de observar o que o outro faz, o que o outro verbaliza ou diz que vai fazer, observar, sem emitir um julgamento. Porque, segundo a CNV, e isso, de fato, corresponde ao pensamento psicológico, toda vez que nós julgamos o comportamento de alguém, no fundo, estamos praticando, em algum grau, uma certa violência. Não é uma comunicação estratégica, não é uma boa forma de nos comunicarmos. Mas nós já falamos sobre este primeiro elemento da CNV em outro programa. O segundo componente da comunicação não violenta, e esse nós não aprofundamos ainda, é essa capacidade de identificar e de expressar sentimentos. Isso, normalmente, nós acreditamos ser uma tarefa um tanto simples, um tanto fácil, mas não é. Você pode encontrar esse estudo no livro citado, o primeiro, Comunicação Não Violenta, do Marshall, no capítulo 4, que se chama exatamente isso, Identificando e Expressando Sentimentos. Para uma comunicação saudável com as pessoas, esse elemento precisa ser muito bem trabalhado. Será que nós conseguimos identificar e expressar, na relação com as pessoas, os nossos sentimentos? Ele começa citando o famoso psicanalista norte-americano, o doutor Hollomay, que afirma que a pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuanças. Algumas experiências são fortes e apaixonadas, ao passo que outras são delicadas e sensíveis, tal qual os diferentes trechos de uma sinfonia. Entretanto, para muitos de nós, os sentimentos são, nas palavras de Hollomay, limitados como as notas de um toque de clarim. É para a gente pensar um pouco. O Marshall vai dizer que o nosso repertório de palavras para rotular os outros, esse repertório costuma ser muito maior do que o vocabulário que nós temos para descrever de uma forma clara os nossos estados emocionais. Em outras palavras, ele está nos dizendo que é muito mais fácil olhar para o outro e julgá-lo e criticá-lo do que olhar para os nossos próprios estados emocionais. E a psicologia, durante um longo tempo, quem faz essa denúncia são, sobretudo, os autores da inteligência emocional, como Daniel Goleman e outros tantos. A psicologia, durante um longo tempo, permaneceu um tanto indiferente ao papel das emoções na vida do ser humano. Uma atenção enorme foi dada aos processos da inteligência, os processos da mente, os processos cognitivos, intelectuais, o que, sem dúvida, contribuiu sobremaneira para o avanço da psicologia como ciência acadêmica. Mas pouca atenção, durante esse tempo, foi dada às emoções propriamente ditas. O que move o ser humano não é como ele vê o mundo, é como ele se relaciona com o mundo, são as suas paixões, seus sentimentos, é isso que move o ser humano. É claro que a relação pensamento e emoção é uma relação estreita, mas o que parece mover de verdade o ser humano são os seus sentimentos, as suas emoções. Então, para interagirmos de uma forma adequada com as pessoas, nós vamos precisar cuidar desse componente da comunicação não violenta. Então, vamos lá. Ele começa contando a história de um jovem, um jovem universitário, que dividia o seu quarto de alojamento com outro amigo, um outro estudante. Então, o Marshall, conversando com esse jovem, o jovem fez uma queixa, uma reclamação. O Marshall estava conduzindo um workshop, uma espécie de seminário na universidade. Então, esse jovem disse assim, o meu colega, ele liga o aparelho de som muito alto e eu não consigo dormir. Então, o Marshall pediu que esse jovem expressasse o que sentia quando isso acontecia. Então, o estudante respondeu, eu sinto que não é certo tocar música tão alto assim à noite. Olha a frase do jovem, eu sinto que não é certo tocar música tão alto à noite. O amigo ouvinte pode observar que o jovem entrevistado usou o verbo sentir. Eu sinto que não é certo isso que o meu colega de quarto faz. A pergunta que se coloca, que o Marshall coloca é, será que esse jovem está verdadeiramente expressando o sentimento em relação ao colega de quarto? Não, não está. Mas ele usou o verbo sentir. Sim, mas quando ele dizia a palavra sinto seguida de que, então, na verdade, ele não está expressando o que ele sente, mas sim uma opinião, uma avaliação e não revelando verdadeiramente os seus sentimentos. Isso é uma armadilha, eu diria assim, da nossa mente e que é mais comum do que a gente pensa. Observe, por exemplo, quando você está conversando com alguém e aí você pergunta o que você sente. A pessoa, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes ela vai dizer isso. Aí eu sinto que isto não cabe, eu sinto que isso não deveria acontecer desse modo, eu sinto que isso não é justo. Ela não está sentindo, bom, eu já ia dizer que ela não está sentindo nada, mas eu que estou julgando agora. Ela não está expressando o sentimento. E isso é fato, e sim uma avaliação do fato. É como ela pensa aquele fato. Então, veja só, nós estamos muito habituados a lidar e a expressar os nossos pensamentos, mas não claramente os nossos sentimentos. Então, Marshall, prossegue dialogando com esse jovem. Eu estou perguntando o que você sente. Tente novamente expressar seus sentimentos. Aí o jovem respondeu. Eu acho que quando as pessoas fazem coisas desse tipo, isso é uma espécie de distúrbio de personalidade. Mais uma vez, o amigo ouvinte já entendeu. Ele não está expressando o sentimento. Isso é uma opinião, não é um sentimento. Então, Marshall insiste, explica isso para o jovem, que era uma opinião, não um sentimento. O jovem faz uma pausa, pensa e aí anuncia com uma certa veemência. Eu não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso. É claro que esse jovem, como Marshall sugere, tinha fortes sentimentos a respeito disso, a respeito desse fato. Mas ele não sabia como tomar consciência dos seus sentimentos. Quanto mais ainda diz o Marshall, como expressá-los. Porque essa dificuldade de identificar e de expressar sentimentos, ela é muito comum, mais do que a gente pensa. E não nos iludamos, porque esta dificuldade, ela pode estar presente em pessoas que apresentam, que revelam uma grande capacidade intelectual. Profissionais das mais diferentes áreas, podem apresentar, em que pese a sua formação cultural e intelectual, podem apresentar essa dificuldade. A gente não nasce sabendo isto. Isto precisa ser treinado. Então, Marshall insistiu na conversa com o jovem universitário, e ele acabou dizendo, eu sinto muita raiva. Então, essa dificuldade, ela precisa ser vista, conhecida, enfrentada e superada. Mas, por que isto? Porque a experiência clínica, a literatura psicológica, os estudos em CNV e a sua experiência, amigo ouvinte, muito provavelmente, esse conjunto rico de experiências tem nos mostrado que, na raiz de inúmeros conflitos interpessoais, quer dizer, conflitos entre pais e filhos, amigos, parentes, professores, alunos, chefes, colegas de equipe, na raiz de inúmeros conflitos, nós vamos encontrar essa dificuldade de expressar o nosso sentimento. Mas, no campo desses relacionamentos, é muito comum nós experimentarmos uma certa preocupação, eu diria mesmo um certo medo, de revelarmos o nosso sentimento para outra pessoa, porque isso pode também revelar uma certa vulnerabilidade, ou para algumas pessoas, fraqueza, dependência. Mas, isso precisa ser visto, amigo ouvinte, porque, como diz o Marshall, revelar a nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Então, quando eu tenho medo e revelo o meu medo, isso pode ser transformador no interior de uma relação afetiva, por exemplo, o medo de ficar só, o medo de não ser aceito. Quando, de alguma forma, eu comunico aquilo que eu sinto com honestidade, com total sinceridade, isso pode ajudar a resolver inúmeros problemas. Mas, a vergonha, muitas vezes, impede o constrangimento ou o medo de ser julgado pelo outro. Ele vai achar que eu sou fraco, ele vai achar que eu não sei nada de nada, que eu sou inseguro e assim por diante. Mas, é o contrário. Então, é preciso que a gente observe isso. A comunicação não violenta dá uma atenção especial a esse cuidado que nós podemos ter com os nossos sentimentos. Agora, há um aspecto aqui que é muito sutil e que o Marshall desenvolve aqui ao longo desse capítulo. Quando, por exemplo, nós utilizamos palavras como ignorado, só para dar um exemplo, Palavras que tendem a expressar como interpretamos os outros e não como nós sentimos. Então, por exemplo, Eu me sinto ignorado por você. Eu me sinto atacado, ameaçado, aviltado, coagido. É isso mesmo, amigo ouvinte. Tem uma lista aqui no livro, uma lista de palavras que expressam aparentemente o sentimento. Porque elas vêm disfarçadas. Eu me sinto ignorado. Eu me sinto pressionado. Eu me sinto rejeitado. Eu não estou expressando sentimento. Olha a sutileza disso. Mas por que que não? Eu não estou falando isso? No fundo, não. Uma análise cuidadosa que o Marshall faz, revela que isso, no fundo, está expressando como eu interpreto o outro. Por exemplo, Eu me sinto ameaçado. Ou seja, você está me ameaçando. Eu me sinto ignorado. Você está me ignorando. E o outro vai dizer, inevitavelmente, o quê? Mas eu não estou te ameaçando. Então, há uma sutileza aí. O que, no fundo, está ocorrendo aqui? Quando eu me comunico com a pessoa deste modo, eu estou caindo naquele processo que a comunicação não-violenta define como julgamento. Eu estou me sentindo abandonado por você. Eu não falei de tristeza. Eu não falei de medo. Eu não falei de raiva. Eu, no fundo, julguei o outro. Você está me abandonando. Ainda que isso corresponda a uma realidade, digamos, não é isso que está em questão. Porque, ao emitir um julgamento, ensina a comunicação não-violenta, a realidade sugere o pensamento psicológico, O outro vai responder de uma forma reativa. Você que não presta atenção em mim, você que não me dá atenção, você que só reclama, é exigente, quer tudo do seu jeito. Quando eu emito um julgamento, a tendência é que o outro reaja. Ele não vai agir. Ele vai reagir. Aí começa, de acordo com a metáfora, começa o ping-pong. É uma cortada para lá, uma cortada para cá, e aí se estabelece o conflito. Como já falamos, na raiz de inúmeros desafios no campo das relações humanas, nós vamos encontrar isso, o julgamento. E não a expressão verdadeira, honesta, autêntica, dos meus sentimentos. Eu me sinto triste quando você faz isso. Eu estou triste porque você está partindo. Isso é um exemplo, claro, de expressão legítima do meu sentimento. Fico com medo quando você diz isso. Estou feliz que você possa vir neste feriado. Agora, quando eu digo, acho que você não me ama, eu não estou expressando um sentimento. O outro vai entrar no canal reativo, vai responder de uma forma violenta, ou cai no desprezo, e assim por diante. A comunicação não violenta, então, nos convida a expressar sentimentos, porque isso nos torna mais humanos. Humanos somos vulneráveis. Humanos temos fragilidades. Humanos podemos expressar os nossos sentimentos. O amigo ouvinte pode parar um pouco para pensar. Muito bom se você puder consultar a obra e ler com cuidado essa sutileza. E tem uma outra sutileza que ele aponta, mas, na verdade, é no outro capítulo, no capítulo 5, mas é bom a gente comentar. O outro nunca é responsável pelos meus sentimentos. Como assim? Vamos pensar. O que o outro faz comigo, isso é dele. Como eu vou me sentir diante daquilo que o outro fez comigo, isso é meu. É sutil, merece um tempo maior para análise, mas vamos pensar juntos. Uma pessoa, por exemplo, me envolve numa calúnia que eu considero terrível. Me expôs, criou uma história falsa a meu respeito. Eu vou me sentir triste, por exemplo? Eu vou me sentir revoltado? Eu posso experimentar raiva? Um certo desprezo? Isso é meu. Aí eu fico um dia triste, eu fico dois dias triste, eu fico triste uma semana. E aí alguém me pergunta, por que você está triste? Porque ele me envolveu numa calúnia. Não é isso. A sutileza que Marshall coloca no livro, revela, na verdade, na obra dele, através desse modelo, é que essa tristeza é minha. Eu sou responsável por ela. O que ele criou como calúnia é dele, ele vai ser responsável por isso. Agora, o sentimento é meu. Ele não implantou essa tristeza em mim. Agora, é preciso que se diga, ele, através da calúnia, foi um gatilho poderoso para ativar o meu processo pessoal emocional, que é a tristeza. Qualquer pessoa ficaria triste, pode ser, mas eu sou responsável por ela. Eu poderia não levar isso muito a sério e considerar essa pessoa como portadora, digamos, de algum desequilíbrio, de algum transtorno, ou mesmo portadora de um vício moral. E, então, costuma fazer essas coisas com qualquer um. Não é só comigo. Se eu não tomar em nível muito pessoal, talvez eu não me sinta tão arrasado, tão triste. Não estamos dizendo que a tristeza está errada, ela combina com a situação. Mas eu tenho que assumir que essa tristeza é minha. Eu também posso treinar o perdão, a compreensão, a aceitação, que não é concordar. Eu posso mudar essa tristeza, convertê-la em algo melhor para mim. Da mesma forma, quando eu me sinto com raiva de alguém, essa raiva é minha, porque, no fundo, eu não aceitei aquilo que o outro fez. Então, vamos lá. O que o outro fez é dele. O que eu sinto a partir do que ele fez, isso é meu. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. E o outro é responsável pelas suas próprias ações. Amigo ouvinte, o tema é delicado, o tema é complexo, o tema é desafiador, eu penso assim. E um programa naturalmente breve não terá o poder jamais de abordar na sua completude esse tema. Então, eu sugiro a leitura da obra Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Do psicólogo Marshall Rosenberg. E no programa de hoje, refletimos um pouco sobre a necessidade de expressarmos, identificarmos e expressarmos os nossos sentimentos para construirmos relações humanas mais compassivas e um mundo com um pouco mais de paz. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita serenidade. Segue o WhatsApp do programa para a sua mensagem. 219-8815-1965. Um abraço e até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro